Na última rodada contra a Aparecidense, escanteio, Peu cobrou, fechado, toque de cabeça, gol, 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 gol do Altos, eu falava, eu falava, é um time muito forte nesse tipo de jogada, bola alta é sempre um perigo, o Vavá já deixou a sua marca no jogo passado, foi para a área, cabeceou para o fundo do gol, o Altos, o Jacaré abre o placar no Lindofinho, de novo para você, bola parada, posicionamento errado de marcação do time do Azulão, um para o Altos, ele mandou o recado, Vavá, o nome do gol, 1 a 0 Altos, jogo da sexta rodada da Série C, Falta para o CSA, falta para o Azulão, cruzamento, fechado, olha o gol, 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 empata o Azulão, bola cruzada na área, estava no lance o Iago Teles e o Moisés Ribeiro, vamos ver o lance do gol de empate, o gol foi do Iago Teles, o goleiro deu o rebote, e o camisa 11 que entrou no segundo tempo, deixa a sua marca, Iago Teles, o...